Eu sou Flávio Dino, tenho 50 anos, fui juiz federal, fui deputado federal, atualmente advogado, professor na Universidade Federal do Maranhão, sou candidato à reeleição, a governador do Maranhão. Dar continuidade ao programa Escola Digna, que nesse primeiro mandato resultou na inauguração de mais de 800 escolas reconstruídas, reformadas, construídas, vamos investir especialmente em educação em tempo integral, com novos institutos de educação, ciência e tecnologia, os IEMAS. Para o Brasil avançar na direção certa, é muito importante que haja paz. A consulta à vontade popular é o melhor caminho para que haja respeito e solidariedade entre os brasileiros e que o Brasil volte a caminhar na direção certa, do progresso, do desenvolvimento com justiça social. Um amor profundo à causa da justiça, à luta do povo do Maranhão por liberdade, por dignidade, por igualdade de direitos. A isso dedico a minha vida e vou continuar a dedicar, se Deus quiser, como governador do Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto